Para manter a saúde 100% é preciso se dedicar a atividades físicas e a alimentação adequada e equilibrada. Isso tudo pode ser um remédio para combater muitas doenças e principalmente manter em bons níveis as taxas do sangue. Há quem tenha uma justificativa. Você lembra qual foi a última vez que fez um check-up na saúde? Não, porque assim, eu dependo do SUS, aí o SUS é um problema, é complicado. Aí você perde muito tempo, você que trabalha para depender do SUS, você tem que ter tempo, aí é complicado, você tem que faltar, aí o patrão não quer saber, né? Outras precisam só de um pouquinho de tempo para pensar. Eu? Ano? Tem mais de um ano? Já a mãe da Diana... Três em três meses eu tenho que estar fazendo exames para poder verificar como é que está. A receita para diminuir os riscos de complicações à saúde todo mundo conhece. Atividade física regular e alimentação balanceada. Mas há uma distância a percorrer entre saber e praticar. O sedentarismo tem várias consequências e muitas vezes começam com algo que parece simples, com glicose e colesterol ruim alterados. Os exercícios vão ajudar a controlá-los e evitar doenças graves. Qual a importância dessas atividades? O HDL transforma mais colesterol bom do que colesterol ruim. Fazer atividades para esse tipo de exercício. A gente pode utilizar muitas atividades aeróbicas. Uma corrida, bicicleta, atividades intensas de longa duração. A gente também pode utilizar isso na musculação e também treino funcional e várias atividades de endurance de longa duração. É onde vai buscar uma resistência cardiovascular e muitas das vezes na vida diária não consegue ter tanta resistência assim. Pode ser a hora de começar uma atividade física direcionada para o LDL, o colesterol ruim, que temem não baixar. Fazer o check-up de forma regular também é importante para constatar se índices como o de colesterol e de glicemia estão sob controle. E é exatamente neste período que se aproxima o de férias que os consultórios médicos recebem o maior número de pessoas preocupadas com a saúde. E você, faz parte deste grupo ou sequer lembra da última vez que realizou exames de rotina? Pergunta para você pensar aí da Goretti Santos. Olha, agora a gente separou para essa parte do programa no complemento do nosso quadro de saúde na conversa com o doutor Wallace Miranda, que é médico endocrinologista, atendeu o nosso convite, doutor Wallace. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os telespectadores. E a gente vai detalhar agora o que é importante você verificar no seu check-up, no exame de sangue especialmente, porque o sangue ele traz ali o raio-x inicial para o médico ter um ponto de partida e investigar várias coisas, né doutor? Isso mesmo, Nádia. É bem importante ressaltar o que foi comentado na reportagem. É muito importante ter uma boa alimentação e uma boa atividade física, melhor jeito de prevenir as doenças, prevenir as complicações. Com relação aos exames laboratoriais, a gente tem alguma sequência de exames a depender do que a gente está buscando, do que a gente está procurando de patologia. Como foi comentado, o colesterol, ele deve ser pesquisado em todos os adultos, acima de 18, 20 anos de idade, tem que ser pesquisado se o colesterol está alterado ou não. Caso não esteja, pode deixar essa avaliação um pouco mais distante. A cada 3, 5 anos pode ser deixado. Com relação à glicemia... E o colesterol, só enquanto a gente vai falando do colesterol, doutor, a gente falava aqui na reportagem sobre LDL, HDL, muita gente acaba tendo dúvida, né? Qual é o colesterol bom, qual é o colesterol... Colesterol todo mundo tem que ter, né gente? Tem que ter na dose certa apenas, né doutor? O colesterol é muito importante para o nosso organismo. É, inclusive, toda membrana celular, ela é composta por colesterol. Então, os hormônios também, eles fazem parte, tem na sua produção o colesterol. Então, o colesterol é fundamental para a nossa vida. O problema é quando a gente tem um excesso do colesterol ruim. No caso, aqui a gente tem o tanto HDL, que seria o colesterol bom, e o LDL, colesterol ruim. Considerado colesterol ruim. Por que que é considerado colesterol ruim? O HDL, ele faz a limpeza dos nossos vasos. Por isso que ele é considerado colesterol bom. E o melhor meio de aumentar esse HDL é através da atividade física. Seja atividade física, o exercício naeróbico ou o exercício aeróbico. A gente tem algumas vertentes, alguns estudos, defendendo cada um do tipo de atividade física. O LDL, que é o colesterol ruim, ele acaba se impactando e fica nas membranas do vaso. Fazendo com que ocorra, com o tempo, pode ocorrer uma doença terosclerótica. É o que a gente chama de acúmulo de gordura no sangue. E que decorre também da alimentação errada e da falta de atividade física. Exatamente. Isso daí é o que acaba provocando, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Então, a gente tem que combater esse LDL. Esse LDL tem que ficar num valor mais baixo. Além desse LDL, a gente tem outros fatores que a gente tem que analisar e tem que prevenir. Por exemplo, o cigarro, o tabagismo, ele facilita esse acúmulo de gordura. Então, é um meio de prevenir esse acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, seria evitando o tabagismo também. A gente falava da glicemia, que foi importante no médico muitas vezes. Na maioria das vezes, quando faz um check-up, pede a medição da glicemia. Então, a gente separou aqui para que o Dr. Wallace explique para a gente quais são esses sinais. O verde, o amarelo e o vermelho do sangue. Isso aqui está muito bem sinalizado, né? O sinal verde está ok, quer dizer que a glicemia de jejum está abaixo de 100, ou seja, de 99 para baixo. O sinal vermelho seria maior ou igual a 126, isso é a glicemia de jejum. E o pré-diabetes seria essa glicemia de jejum alterada, que a gente chama, que exatamente não estaria nem normal e nem com o valor de diabetes. Nesse valor aqui, que seria entre 100 e 125, a gente deve fazer um outro teste, que seria a curva glicêmica. Então, a gente faz uma prova para o organismo. A pessoa ingere um líquido doce, bem doce mesmo, e é avaliado até onde vai essa glicemia. Então, esse sinal amarelo aqui é aquela alerta. A pessoa não tem ainda diabetes, não está normal, tem como prevenir, a gente tem que evitar algumas coisas, principalmente fazer uma boa alimentação e atividade física. Quando está acima ou igual a 126, até é ideal que se repita o exame. Pode dar um falto positivo, né? Exatamente. A pessoa pode ter feito alguma alimentação nos últimos dias, até orientado na coleta desses exames, tanto da glicemia como, por exemplo, do colesterol, que a pessoa mantém a mesma alimentação habitual nos dias anteriores. Por exemplo, a pessoa geralmente tem uma alimentação saudável, vai no dia anterior para o aniversário, você acaba de comer bolo, salgadinho. Uma coisa típica, né? Da rotina. Exatamente. De repente, dá um pouco alterado. Então, é prudente, se a pessoa não tem nenhuma sintomatologia de diabetes, é prudente repetir o exame, para ter aquela certeza mesmo, para a gente não colocar a pessoa num quadro mais grave, sendo que a gente pode ter outras medidas para atuar nessa situação. Eu queria pular lá para a última foto, Leandro, porque eu quero falar agora sobre a vitamina D. É muito importante a medição da vitamina D, doutor? Nem todo médico pede, mas por que é importante avaliar a quantidade de vitamina D no sangue? Isso. A vitamina D é muito importante tocar nesse assunto, porque gera muita polêmica com relação à vitamina D. A vitamina D, ela tem as suas indicações claras de coleta. Isso a gente já definiu pela Sociedade Brasileira de Endógrafo, porque estava observando que estava tendo uma solicitação exagerada. Todo mundo chegava no consultório, saia com a dosagem de vitamina D, nessa dosagem de vitamina D vem uma vitamina D um pouco mais baixa que o esperado, então estamos ficando preocupados. Além disso daí, uma grande preocupação é que alguns colegas, eles prescrevem vitamina D para tratar algumas doenças, como a vitamina D para tratar diabetes, não tem o mínimo sentido. A fisiopatologia é diferente, então a gente tem que ficar atento, tanto na dosagem de vitamina D, como algumas situações que querem repor a vitamina D de uma forma mais exagerada, que pode provocar problema. Então, com relação à vitamina D, o principal efeito da vitamina D seria exatamente no paciente idoso. O paciente idoso tem um risco maior de queda, tem um risco maior de osteoporose, então sim, nesse paciente é a situação mais clara da dosagem da vitamina D. Em outras situações, o paciente não é idoso, aí teria que avaliar o paciente obeso, o paciente tem alguma doença crônica, como diabetes, então algumas situações que a gente poderia solicitar a vitamina D que poderia auxiliar a reposição nesse paciente. O grande detalhe é que a gente vive num país tropical. Esse país tropical... Está cheio de vitamina D. A princípio, veio cheio de vitamina D. Basta abrir a janela aqui no Piauí, então, se pegar um solzinho ali está ótimo. O nosso sol é muito fardo. O grande problema é que a gente se esconde do sol. Pelo fato do sol ser muito forte aqui em Teresina, por exemplo, o sol, a gente vai, quando sai de casa, sai coberto, então não adquirem vitamina D de maneira adequada. Quando a gente vai para o sol, geralmente todo coberto, pega sol somente nas mãos e no rosto, ou seja, mas é propício a ganhar um câncer de pele, se ficar pegando sol somente nas mãos e no rosto de maneira mais exagerada. Então, a gente até orienta. O correto seria ter uma exposição solar adequada, mas isso teria que ser uma maior superfície corporal, no tronco, nas pernas, nos braços, não somente nas mãos e no rosto. Bom, está aí então, doutor Wallace Miranda, médico endocrinologista, nos ajudando a entender melhor quais são os principais. Lógico, tem uma variedade imensa de exames que o médico vai solicitar de acordo com o caso do paciente, mas o ponto de partida para você entender um pouco de onde fazer o seu check-up é esse aqui, tá bom? Doutor Wallace, obrigada. Obrigado, Nádia. Um ótimo dia, até a próxima.